Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que você está hoje? Está muito frio aí nessa cidade? Aqui está fazendo um friozinho bem gostoso Mas não é sobre o frio que eu vou falar O frio é sobre mudança Essa mudança não é de cidade Apesar de eu ter mudado há pouco tempo Essa mudança é aqui no canal O meu canal chama Tá Linda E por que eu coloquei esse nome Tá Linda? Daquela expressão Nossa, como você está linda Então eu achei muito legal colocar Eu tenho um blog, faz um tempo que eu escrevia Faz tempo que eu não posto nenhuma resenha Não escrevo mais no blog Mas o canal no Youtube surgiu do blog Tálinda.com Então, como eu estou fazendo amizade Com várias meninas aqui no Youtube Então elas não sabem o meu nome E eu não gosto de todo vídeo começar falando o meu nome Igual eu já vi algumas pessoas aqui fazendo Falando o nome Sempre a mesma coisa igual Porque quem já conhece não precisa de ouvir de novo De novo, de novo Só quem nunca ouviu, nunca viu a gente Então, para não ficar repetitivo Eu parei de falar Só que aí as pessoas que estão me conhecendo Fazendo amizade Não sabe como me chamar Chama às vezes de Tal Pensa que meu nome é Talita Ou Tal Linda Não sabe pronunciar também o nome do canal Que eu coloquei Talinda Mas escrito de uma forma bem diferente Parecido com o nome da Talia Que é uma pessoa que eu admiro bastante Então, eu resolvi mudar o nome Para ficar mais assim A minha cara mesmo Vai continuar a mesma coisa Eu gosto de postar vários vídeos De vários assuntos Vou continuar postando Aliás, eu quero postar dois vídeos na semana Ao invés de um só Que eu posto normalmente no sábado Eu quero postar um quarta-feira e no sábado Então, eu quero postar dois vídeos E também eu vou mudar o nome do canal Para Luciana Heller Que é o meu nome Luciana Heller E vou colocar entre parênteses Talinda.com Que é o nome do meu blog Então, era esse o recadinho Que eu queria passar aqui para vocês hoje Sobre mudança, né Mudança do nome do canal E mudança Eu fiz uma frase um tempo atrás Assim que Quando você quer mudar Você não avisa que vai mudar Porque se você ficar avisando para a pessoa Ah, eu vou mudar com você Eu vou mudar essa situação, né Então, você na verdade Não quer mudar de verdade Você quer que a outra pessoa mude Né Eu percebi isso Nos relacionamentos, né Mas Essa mudança Eu tive que Eu quero falar para vocês Eu já mudei o nome do meu canal Várias vezes aqui E não falei Agora como eu vou colocar o meu nome Eu quis Falar para vocês Gravar esse vídeo contando, né Porque vocês estão me acompanhando aqui Muitas pessoas estão me conhecendo Mas não conhecem o meu nome, né E todo mundo gosta de ser conhecido pelo nome O nome da gente é uma coisa que Muito importante, né Então, se você não sabia o meu nome até hoje Meu nome é Luciana Heller Muito prazer em conhecer vocês E estou muito feliz Com cada novo inscrito Muito feliz que o meu canal O canal tá linda Está crescendo E as pessoas estão curtindo Vocês estão curtindo Comentando, né E também compartilhando Eu estou muito feliz com isso Eu passei um tempo meio desanimada Pensando em parar E também eu mudei Durante um ano Eu mudei duas vezes Eu mudei de cidade Depois eu mudei de estado Agora eu mudei novamente Recentemente Então em um ano e pouco Eu mudei três vezes E isso é difícil, né Complica bastante a situação assim Pra organizar mudança Dá uma trabalheira danada E agora eu estou aqui na nova cidade E estou bem animada Bem feliz, né Que eu tinha dado a parada De postar vídeos Mas eu vi que vocês estão gostando Tem novas pessoas se inscrevendo E eu não vou parar então Com o canal Eu vou continuar Então era esse o recadinho Que eu tinha pra falar pra vocês hoje E desejar um excelente final de semana Pra vocês Ok meninas e meninos Lindas e lindos Que é assim que eu chamava no meu blog, né Parei um pouquinho de escrever Mas devido a correria, né A gente às vezes abandona um pouquinho Mas eu sei que tem pessoas que gostam, né Porque às vezes a gente dá mais importância Assim, fica mais assim Com os comentários negativos Com as pessoas que não gostam Que desfaz Até de conhecidos mesmo Que não dá importância Mas a gente tem que focar Em quem gosta, né E quem está curtindo Quem está comentando Quem está acompanhando o canal Não é mesmo? Então um beijo meninas Um beijo meninos E até o próximo vídeo